Dá-lhe bicuda na cara do cão Dá-lhe bicuda na cara do cão Dá-lhe bicuda na cara do cão Dá-lhe bicuda... Vai! Ó meu irmão, não tenha medo não Deus te deu autoridade, recebe varão E dá-lhe, 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 dá-lhe Dá-lhe bicuda, dá-lhe, 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 dá-lhe É na cara do cão, é na cara do cão É na cara do cão, é na cara do cão É na cara do cão Ó meu irmão, ó meu irmão, não tenha medo não E dali, 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 dali Dali, bicuda, dali, na cara do cão, é na cara do cão Pastor Melvin, escute, recebe isso aí, ó Recebe isso aí, ó E dali, 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 bicuda, dali, é na cara do cão Mas se a beleza tá travada dentro do teu lar Lute, se está, não desista, Deus vai te exaltar Mas se a beleza